Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs-se a clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o e chamaram então o cego chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te ele te chama lançando-lhe-se a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça? respondeu o cego mestre que eu torne a ver então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou-o a ver e seguia Jesus estrada afora essa passagem bíblica que é também contada por Mateus e Lucas ela é bastante conhecida no meio evangélico e até quem não lê a bíblia costumeiramente mas já ouviu uma pregação, um hino que são muitos os hinos a respeito desta passagem bíblica as mensagens, as peças teatrais que é a cura do cego de Jericó bem, nós precisamos entender algumas coisas para a gente poder adentrar propriamente no que queremos falar hoje Jericó era uma cidade turística ela foi amaldiçoada nos tempos, destruída nos tempos de Josué e posteriormente reconstruída em outro local e essa cidade ela ficava na parte norte, no limite norte, ou na fronteira norte de Israel e era uma cidade turística também chamada de cidade das palmeiras muitas tamareiras, ou cidade das fragrâncias muitas tamareiras e no tempo da flora levava esse perfume das flores até o povo e daí passou a chamada também cidade da fragrância Herodes tinha um dos seus palácios de repouso nesta cidade de Jericó ali também havia um posto avançado da coletoria do Império Romano todos sabem que nos tempos bíblicos do Novo Testamento quem mandava no mundo no sentido militar administrava praticamente todo mundo habitado da época era o Império Romano e ali havia também um centro de coleta de impostos da Palestina mas propriamente da terra de Israel mas também era a rota daqueles que iam para Jerusalém para a adoração e neste caso, nessa passagem aqui de Jesus ele já estava indo para o seu suplício estava indo para Jerusalém e dali seria a sua paixão e sua morte mas acontece que aí entra em cena a pessoa do Bartimeu o cego, que a Bíblia chama aqui de cego, mendigo, filho de Timeu esse nome Bartimeu não era propriamente o nome, viu gente para nós hoje é tão comum a gente dizer Bartimeu o cego de Jericó mas Bartimeu era apenas a partícula bar lá no original quer dizer, filho de, filho de alguém ou seja, era o filho de Timeu esse cego era apenas o filho de Timeu ele não tinha nome assim como Jesus um dia disse para Pedro que era Simão, o nome dele Simão Barjonas Simão, filho de Jonas Barjonas, filho de Jonas então Bartimeu quer dizer apenas filho de Timeu ou seja, esse homem era sem nome sem vez, sem voz e sem visão essa era a história real de Bartimeu mas o historiador judaico Flávio José é o homem que traz mais informações acerca do povo de Israel depois da Bíblia é o Flávio José ele nos dá conta nos seus escritos que Timeu era um general do exército de Israel depois de aposentado passou a ser um rico comerciante e quando o Império Romano dominou a Palestina ele não aceitou ser subjugado pelo Império Romano então o Império Romano o mata crucificado e pegam o seu filho ainda a criança e vazam-lhe os olhos é por isso que quando o cego foi ao encontro de Jesus ele perguntou o que ele queria ele disse eu quero tornar a ver ele não disse apenas eu quero ver ele disse eu quero tornar a ver e Marcos registra aqui que ele se imediatamente tornou a ver então significa que ele já tinha visão já tinha tido visão há algum tempo essa é a verdade dessa passagem bíblica bem, mas tem algumas entrelinhas aqui que é isso que eu quero pensar convosco nesta noite primeiro era que Bartimeu ele era cego dos olhos mas não era cego da alma ele era cego fisicamente mas não espiritualmente porque a nação de Israel inclusive a elite a elite religiosa não era cega dos olhos mas era cega espiritualmente eu vou mostrar para vocês o porquê porque quando o Bartimeu sentado já que lá era uma cidade turística à beira do caminho com a sua capa para pedir esmolas para os turistas que passavam para a cidade ou então iam em direção a Jerusalém ele estava a mendigar e a pedir mais uma esmola ele então como uma pessoa que não tem um sentido os outros são mais aguçados então a audição dele era muito melhor do que o normal no ser humano ele ouve a multidão e ele pergunta o que está acontecendo aí alguém diz olha é Jesus o Nazareno que está passando então a Bíblia diz que ele se põe a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim então aí é o primeiro ponto do qual estou falando que ele não era cego espiritualmente porque ele estava chamando Jesus pelo seu título messiânico porque desde do antigo testamento os profetas a lei todos falavam que Jesus que o messias viria o Cristo de Deus viria da descendência de Davi é por isso que ele estava chamando Jesus filho de Davi ele estava dizendo olha eu creio que ele é o Cristo do Deus vivo eu creio que ele é o messias eu creio que ele é o prometido na lei nos profetas e nos salmos que foi a respeito dele que Moisés escreveu que Davi escreveu era isso que ele estava dizendo então ele tinha visão espiritual louvado seja Deus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim esse é o primeiro ponto o segundo é que ele era perseverante ele mesmo com as suas limitações físicas porque a multidão começou a dizer logo pra ele assim te cala não estava assim na Bíblia mas te cala cego te cala não é assim que a gente às vezes trata as pessoas assim te cala mas ele não vai te ouvir esse homem é importante ele não vai te ouvir mas aí a Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda ou seja ele perseverou ele não desistiu aleluia ele não desistiu do seu objetivo glória a Jesus quanto mais diziam pra ele se calar ele gritava mais alto Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim ele gritava mais alto com mais ênfase eu quero aqui abrir um parêntese e deixar aqui uma palavra pra você não desista alguém está dizendo que não vai dar certo que você vai ficar pelo meio do caminho que Deus não vai te ouvir que teu plano é fracassado mas eu venho hoje trazer uma palavra entrega nas mãos do Senhor e o mais ele fará quem concorda e glorifica o nome do Senhor meu Senhor aleluia aleluia agora o interessante é que o clamor de Bartimeu fez Jesus parar irmão Sebastião Jesus dava cadência à multidão o pastor Raifrão Batista ele disse que Jesus as multidões que o seguiam no mínimo 300 pessoas seguiam Jesus naquele dia ele não diz mas diz que uma multidão seguia a Jesus e quantas pessoas não diz mas certo é que Jesus ia andando a multidão andava se Jesus parava a multidão parava se ele andava mais rápido a multidão andava mais rápido ou seja Jesus dava cadência ele sabe muito bem o que é cadência dava cadência à multidão lá no militante se chama cadência à tropa o clamor daquele homem fez Jesus parar a multidão parar o clamor de um homem e de uma mulher que clama com coração que clama com verdade espiritual chama a atenção de Jesus chama a atenção de Jesus e ele faz com que todas as circunstâncias parem para ele ouvir a tua voz louvado seja Deus bendito seja o Senhor eternamente aleluia a multidão parou aleluia aleluia glória a Deus aleluia aí nessa hora alguém chega e diz Jesus disse chame-o chame-o alguém chamou e disse olha tem bom ânimo ele te chama aleluia glória a Deus lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus outra verdade aqui queridos a capa identificava a pessoa a capa identificava a pessoa algumas alguns historiadores dizem que o império romano distribuía aquela capa para os mendigos e identificava era o que? era para a sua proteção do frio para aplacar também o calor botar como coberta mas também para ele assentar-se ali e mendigar pela capa todo mundo sabia quem era Bartimeu assim como também botaram uma capa em Jesus uma túnica para zumbá-lo uma capa de rei para zumbá-lo pejorativamente quando da sua crucificação mas aqui era uma verdade a capa de Bartimeu o identificava o identificava mas a Bíblia diz que ele lançando de si a capa sabe o que eu creio aqui? ele estava dizendo fica aí capa fica aí capa velha fica aí vida velha porque ele me chamou ele me chamou e quando ele chama ele chama diferente e eu creio que ele está chamando nesta noite fica aí para trás vida velha é do jeito que o camarada que era bêbado todo dia no bar e o cavalinho dele lá junto cavalinho daí de repente o cavalo dele parou de estar na porta do bar estava agora amarrado na porta da Assembleia de Deus estava lá todo dia a pessoa passava rapaz o que foi do cavalo nunca mais eu olhei lá no bar agora na porta da Assembleia de Deus é porque eu mudei de vida e meu cavalo teve que mudar de vida junto comigo foi tudo junto louvado seja Deus então é assim lançou a capa ele estava dizendo não voltarei mais a mendigar não voltarei mais a esmolar não voltarei mais para a vida velha louvado seja Deus ele estava dizendo fica para trás porque eu vou seguir para as coisas que adiante estão vou seguir para o alvo que é Jesus bendito seja Deus aleluia aleluia e a Bíblia diz que ele levantou-se de um salto ora os cegos eles não saltam eles tateiam aleluia eles tateiam mas a Bíblia diz que ele levantou-se de um salto aleluia o pai da filosofia moderna ele diz que a fé é um salto no escuro aleluia aleluia mas para nós e para Bartimeu a fé é um salto nos braços de Jesus aleluia para nós a fé é um salto nos braços do nosso Deus para nós a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam aleluia porque a Bíblia diz aleluia que quem crer nele quem crer nele é pela fé que sem fé é impossível agradar a Deus porque aqueles que nele crê é necessário crer que ele existe e que galardou aqueles que nele esperam que o buscam e é assim nós cremos e a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus que o ouvir a palavra de Deus hoje produz a fé no nosso coração produz a fé na nossa alma quem está compreendendo ainda e glorifica o nome do Senhor aleluia perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça aleluia respondeu o cego mestre que eu torne a ver aleluia glória a Jesus aleluia que eu torne a ver ele poderia pedir uma série de coisas dona secretária mas ele disse não eu estou diante do Senhor da glória daquele que dará visão aleluia que fez a visão e dar a visão daquele que a Bíblia diz que faz descer a tumba e dela faz levantar novamente ele poderia dizer moço senhor pode arrumar um local melhor lá em Jerusalém que é mais famosa do que Jericó para eu me indigar lá ele poderia dizer não tinha né isso aqui é coisa de pregador você não poderia me aposentar pelo NSS arrumar uma coisa aí para mim um emprego ele estava diante daquele que fez os olhos do Senhor da glória ele disse Senhor que eu torne a ver devolve minha visão aleluia oh aleluia que eu torne a ver bendito seja Deus e a última observação aqui nessa passagem bíblica é que Bartimeu o cego filho de Timeu ele aproveitou a única oportunidade da vida dele porque a Bíblia não registra outra oportunidade que não seja essa que Jesus passou na cidade de Jericó as oportunidades precisam ser aproveitadas como disse o pensador que as oportunidades elas tem asas ou a gente pega ou elas voam para longe de nós e alguém já disse que é uma oportunidade perdida ela não volta atrás era a única era a única chance da vida de Bartimeu e ele a abraçou ele pegou e disse é minha única chance é uma oportunidade única só tem essa Senhor que eu torne a ver eu quero voltar a enxergar me ajuda Senhor aleluia aleluia então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguia Jesus aleluia você está tendo uma oportunidade única de estar hoje aqui celebrando com a nossa irmã de estar aqui ouvindo esse testemunho deste livramento você está tendo a oportunidade única de estar aqui nesse momento de congratulação sim mas você está tendo a oportunidade única de ouvir a palavra de Deus e talvez quem sabe nesta noite voltar para os braços de Jesus aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma render-se aos pés do meigo Nazareno aleluia e aí é essa dessa forma que eu quero encerrar convidando nesta noite alguém para reconciliar-se com Deus fazer a aliança com o Senhor aproveitar a oportunidade louvado seja Deus eternamente essa é a palavra do evangelho que nós pregamos do evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê oh bendito seja Deus quero devolver o microfone a celebrante da noite mas quero trazer o abraço do nosso pastor presidente pastor Antônio Medeiros sintam-se abraçados por ele como ele gosta de fazer assim sintam-se abraçados pelo nosso pastor que Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém amém amém